Olá, nessa apresentação de trabalho trago o texto Relatos de Experiência, Exemplos da Importância do Estágio em Tempos de Adequação, que aborda o ensino de matemática através de jogos educativos. A apresentação tenta recriar a experiência visual dos jogos pesquisados. O texto apresenta a experiência de estágio de um aluno de mestrado em educação do programa PGDU, bolsista CAPES, em tempos de adequação, onde cada vez mais essa oportunidade se torna restrita. O estágio foi realizado no terceiro ano do curso de pedagogia na disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino de Matemática, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Unidade de Paranaíba, UES. Tem o objetivo de somar esforços em evidenciar o papel da mediação cultural intencionalmente organizada na formação do psiquismo da criança. A ideia principal do texto é mostrar, através do importante trabalho do professor no estágio, exemplos dos assuntos estudados e sua relevância para pensar o cotidiano, nesse caso, a superação de visões biologizantes de desenvolvimento da criança, que se perpetua cada vez mais através da revolução digital. O estágio é uma oportunidade única da mediação sobre o trabalho do professor. Nesse é possível aprender teoria e prática da problematização do ensino. Pensar o ensino da matemática, ou como os jogos podem influenciar a educação de uma criança, depende muito de qual princípio teórico se adota sobre como se forma o psiquismo da criança. A pesquisadora Lígia Martins nos traz que os debates acerca da natureza do psiquismo tiveram novas contribuições a partir de 1920, originadas pela psicologia soviética. Um exemplo desses debates é pensar o psiquismo da criança como algo que se desenvolve sozinho, negligenciando a maneira que ela se apropriou ou não da cultura, ou seja, uma visão biologizante que fica evidente no trabalho da pesquisadora Maria Silva sobre a cultura do ensino de matemática no Brasil. Por meio da psicologia histórico-cultural, é possível fazer contrapartida a esse tipo de concepção de desenvolvimento do psiquismo, como conclui a pesquisadora. Vygotsky, precursor da psicologia histórico-cultural, contrapõe a ideia que percebe a formação do psiquismo de maneira biologizante, por duas vias separadas. O autor e demais estudiosos da psicologia histórico-cultural percebem essas duas vias de desenvolvimento como uma complexa interligação dialética, onde fica clara a participação da cultura no desenvolvimento de capacidades superiores às que são desenvolvidas no cotidiano. Assim, defendemos que o ensino da matemática pode e deve desenvolver o psiquismo e as ferramentas necessárias para a superação da compreensão e atuação, que somente a idade não proporciona. O estágio teve início com sua formulação pelo planejamento de aulas. O estagiário também assistiu quatro aulas onde foi possível acompanhar o professor em superar os desafios do ensino remoto. Na primeira regência do estagiário, apresentamos aos alunos a categoria jogos por meio dos conceitos da psicologia histórico-cultural. Na segunda aula, a síncrona, foi proposto que os alunos descrevessem experiências com jogos que prometem algum tipo de ensino de matemática. Na terceira aula, apresentamos slides para ilustrar graficamente a longa relação entre jogos e humanidade. Na quarta e última aula de regência, sintetizamos os resultados da segunda aula e a experiência empírica que tivemos com o jogo Coelho Sabido e outros feitos para celular, que pesquisamos para pensar a prática do cotidiano. Relatos expressos em momentos de regência Os relatos de uma aluna e da professora, ao retratarem crianças com atrasos no desenvolvimento do pesquisa devido ao contato com jogos sem a devida mediação, é uma contribuição única para o mestrado do estagiário. Fica cada vez mais evidente para nós a necessidade de desnaturalizar o desenvolvimento do psiquismo. O conteúdo matemático presente nos jogos digitais trabalhados nas regências apresenta-se de forma prática ou utilitária, o que significa que se limita a trazer situações nas quais o conteúdo matemático se reproduz de forma mecânica, técnica e que não permitem as crianças compreenderem o objetivo das tarefas. Ainda assim, o estágio como aqui apresentado tem seu acesso cada vez mais limitado. Em tempos de adequação, como citado pelo site da Capes, e que pode ser exemplificada a notícia do site do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a ciência brasileira terá que sobreviver em 2021 com um orçamento muito menor do que o de 2020, 29% de corte em comparação. De maneira que o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações do governo, Marcos Pontes, previu cortes de bolsa na CNPq para este ano ainda, ou seja, cada vez mais o estágio como aqui apresentado, com direito adquirido pelo trabalhador, está ameaçado de se tornar ainda mais restrito.